Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos E atualmente ele está disputando a sua quinta edição da Copa do Mundo O que faz Cristiano Ronaldo tão atraente? Que características o fazem masculino e dominante? De que forma a sua aparência pode influenciar o desempenho dele em campo? Seja bem-vindo ao canal André Zair Foto Vamos analisar a beleza de Cristiano Ronaldo e descobrir o que o faz tão atraente Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu em 5 de fevereiro de 1985 em Madeira, Portugal E atualmente tem 37 anos Quem é de Portugal escreva boas nos comentários Ele tem 1,85m de altura e pesa 83kg Cristiano Ronaldo conquistou vários títulos e prêmios ao longo de sua carreira E já foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo Além de sua performance em campo, ele é também um ótimo líder e capitão de time Ele namorou muitas modelos, entre elas a Irina Sheik E atualmente ele está casado com a modelo Georgina Rodrigues O jogador é admirado por muitas pessoas pelo seu talento, carisma, beleza e estilo de vida Ele é a celebridade mais seguida nas redes sociais E na plataforma vizinha ele tem 509 milhões de seguidores na data de hoje O rosto de Cristiano Ronaldo se transformou muito desde o início de sua carreira Ele fez alguns procedimentos estéticos ao longo de sua vida para realçar a sua beleza Vamos analisar o rosto e o corpo do jogador O formato do corpo de Ronaldo é um triângulo invertido ou formato em V Este é o formato mais atraente para o corpo masculino Em que os ombros são mais largos do que a cintura A proporção entre os ombros e a cintura dele é de 1.73 Valores próximos a 1.6 são esteticamente atraentes E transmitem a ideia de força e alta testosterona Ele tem uma estrutura corporal bem masculina com alta densidade muscular Seu corpo é magro, musculoso e bem definido Ele tem cerca de 6% de composição de gordura corporal Isso se deve ao seu estilo de vida disciplinado Cristiano Ronaldo pratica atividade física de forma constante E cuida bem da alimentação e do sono Ele dorme 8 horas por dia e tira várias sonecas de 90 minutos ao longo do dia E ele também faz várias refeições ao dia A sua dieta é alta em proteínas e ele ama comer peixe Ele bebe bastante água para se manter hidratado E ele evita bebidas e alimentos açucarados O físico dele é completamente alcançável de forma natural para um homem adulto e que se cuida A sua altura também é uma vantagem para a sua atratividade A estatura média do homem português é de 1 metro e 74 Portanto, com seus 1 metro e 85 Ele é alto em comparação à média da população A altura é um fator muito importante para os homens Repare também suas mãos Veja que o seu dedo anelar é maior que o indicador O que é esperado em homens Homens em geral têm um quarto dedo maior que o segundo Já as mulheres tendem a ter ambos com o mesmo comprimento Ou o indicador mais comprido O formato do rosto de Cristiano Ronaldo é quadrado O terço inferior do rosto é grande E o terço superior é curto Em geral, homens tendem a ter a mandíbula e o queixo maiores A sua característica facial de destaque é a mandíbula robusta e bem definida Vamos conferir A mandíbula de Ronaldo é larga A largura de sua mandíbula é 92% da largura do rosto Homens com mandíbula larga são muito desejados Essa característica está presente em celebridades como Henry Cavill, Jan Somerhalda e Johnny De A mandíbula de Ronaldo tem um contorno lateral reto Isso é o resultado de uma boa estrutura óssea e um rosto magro O queixo e a mandíbula dele tem um bom desenvolvimento horizontal e ultrapassam a ponte nasal Isso é um traço positivo e transmite maturidade O perfil lateral do rosto tem uma convexidade facial de 167 graus O que indica um bom desenvolvimento dentro do facial O excesso de convexidade é um indicador de retrognatismo e a falta de convexidade de prognatismo O ramo da mandíbula é longo e o ângulo do gônio é de 115 graus O gônio é esta região indicada na imagem Este ângulo é muito atraente e masculino A proporção entre o comprimento do filtro labial e do queixo é de 1 para 2.5 Que é uma proporção muito masculina Em homens um queixo grande é mais atraente e transmite masculinidade A mandíbula de Ronaldo é bem robusta Vamos conferir agora os seus olhos Os olhos de Cristiano Ronaldo são amendoados Eles tem uma proporção de largura altura de 1 para 2.7 E eles são castanhos escuros e parcialmente encapsulados Seus olhos tem um ótimo espaçamento entre si A distância entre os cantos internos dos olhos tem a mesma medida de um olho E a distância entre o centro das pupilas é 45% da largura bisegomática Um valor normal para o rosto masculino Há uma pequena simetria nos olhos As suas pupilas não estão perfeitamente alinhadas O olho esquerdo está ligeiramente mais baixo que o direito A inclinação do olho esquerdo é neutra Enquanto que a do olho direito é de 3.2 graus positivo A simetria na região dos olhos geralmente é mais perceptível do que em outras partes Justamente porque o contato visual acontece primeiro através dos olhos E suas pálpebras inferiores são pouco flácidas O que pode dar a impressão de olhos caídos Seus olhos são profundos e bem ajustados nas órbitas Olhos profundos é quando as órbitas oculares têm uma fixação profunda no crânio Suas sobrancelhas são escuras, grossas e arqueadas E elas têm uma inclinação positiva A margem entre os olhos e as sobrancelhas é pequena na parte interna E maior na parte externa Sobrancelhas grossas são bem atraentes e viris Em geral, sobrancelhas retas ou pouco arqueadas são mais apreciadas em homens A sua arcada supracelhar é proeminente com uma ligeira protuberância frontal Uma arcada supracelhar robusta tem uma característica distintiva dos homens E o ângulo nasofacial é de 105 graus bem fechado e masculino A região dos olhos de Ronaldo é bem viril e tem uma ligeira simetria Vamos conferir o seu texto médio Cristiano Ronaldo tem um rosto médio compacto A proporção entre a longitude e a amplitude facial é de 1.96 Isso mede a razão entre a largura bisigomática e a altura do rosto médio O valor ideal é em torno de 1.9 Esse número está associado com a agressividade e a dominância masculina Quanto maior este valor, maior a percepção de agressividade e dominância em um homem Desta forma, o rosto médio compacto, associado com a sua altura e corpo atlético Fazem com que Cristiano Ronaldo seja visto como forte e dominante Suas manções do rosto são moderadas e os ossos zigomáticos têm um formato arredondado E são projetados mais frontalmente do que lateralmente Suas bochechas têm um contorno reto e em forma de ver o que é atraente em homens O dorso do seu nariz é reto, o que é uma característica positiva Narizes retos são mais apreciados no rosto masculino As suas narinas têm uma boa inclinação O ângulo nasolabial é de 103 graus, um ótimo valor para homens Este é o ângulo formado entre as narinas e o filtro labial E o nariz tem uma boa inclinação em relação ao rosto Isso é medido pelo ângulo formado pelo dorso do nariz e o plano vertical O ângulo nasofacial de Ronaldo é de 35 graus Que é o ângulo ideal, muito comum em atores e modelos O nariz de Cristiano Ronaldo tem uma largura média Nem fino nem largo A proporção da largura do nariz para a do rosto é de 1 para 3.8 E a altura do nariz é 1.3 vezes a sua largura Vamos conferir as suas demais características Cristiano Ronaldo fez transplante de cabelo? Ele fez algum procedimento estético dental? Os cabelos de Cristiano Ronaldo são pretos e naturalmente cacheados No início de sua carreira, ele tinha uma linha de cabelo juvenil A testa mais curta e um bico de viúva notável Após o amadurecimento, a sua linha de cabelo recuou Principalmente na região das têmporas E o bico de viúva sumiu Para um homem de 37 anos, seus cabelos estão com uma ótima aparência Muito se especula que ele tenha feito implante capilar Porém, não há evidências disso A evolução de seus cabelos é completamente natural Seu rosto é magro e isso realça seus traços faciais Como já foi dito, ele tem cerca de 6% de gordura corporal E não tem gordura bucal aparente Quando jovem, ele tinha pele com acne Somente após o amadurecimento, o aspecto da pele dele melhorou Isso pode ter acontecido por dois fatores O fator mais importante é a alimentação Ele passou a cuidar mais da dieta Outro fator é o hormonal Após os 25 anos, os níveis hormonais masculinos tendem a se normalizar A boca de Cristiano Ronaldo tem um tamanho ótimo Veja como as comissuras labiais se alinham com as bordas das reis Que é o tamanho ideal E a largura da boca é 1.4 vezes a largura do nariz Bem proporcional O seu lábio inferior é mais cheio do que o superior Mas ainda assim proporcional A proporção entre os lábios é de 1.9 para 1 E o arco do cupido é pouco definido Quanto mais definido, mais atraente Sem dúvidas, uma das maiores transformações de Cristiano Ronaldo Foi o seu sorriso Antes, faltava um dente lateral E ele tinha apinhamento dentário Além de um sorriso gengival E a cor dos dentes não era uniforme Apinhamento dentário é o desalinhamento dos dentes por falta de espaço Então, ele usou o aparelho fixo E fez correção da gengiva Alongamento coronário Branqueamento Implantes E reabilitação com cerâmicas Para ter um sorriso simétrico Com dentes brancos e uniformes Atualmente, ele tem um sorriso muito bonito Daí, podemos perceber a importância do sorriso para a harmonia do rosto Dentes ruins podem reduzir drasticamente a atratividade de uma pessoa O seu pescoço é robusto e masculino A largura do pescoço é 88% da largura do rosto A sua testa é inclinada e tem um perfil reto O que é esperado para homens A testa masculina tende a ser mais inclinada A inclinação da testa de Ronaldo é de 20 graus Dentro do intervalo normal masculino A relação da altura e da largura do rosto É de 1,27 para 1 O que faz o seu rosto curto Vamos às conclusões finais Cristiano Ronaldo tem uma boa aparência Ainda mais considerando que beleza não é um requisito para o futebol Como é para o cinema, a TV e o mercado fashion Cristiano Ronaldo tem um corpo e rosto bem masculino E que transmitem dominância Seu corpo é magro, com uma boa densidade muscular E ótima proporção ombro-cintura O jogador se destaca pela sua mandíbula robusta Seu rosto médio compacto transmite agressividade e dominância Seus olhos têm uma ligeira assimetria O maior investimento que Cristiano Ronaldo fez para sua aparência Foi a reforma completa do sorriso A melhoria foi brutal O seu talento e confiança aliados à percepção dominante que a sua aparência comunica O fazem, além de um bom jogador, também um excelente líder e capitão de equipe Cristiano Ronaldo é muito admirado e inspira pessoas no mundo inteiro O seu estilo de vida é um exemplo a ser seguido O que você acha da beleza de Cristiano Ronaldo? O que você acha da sua transformação? Comenta aqui a sua opinião Este vídeo foi uma sugestão de Pedro Henrique Valentina Santana E Homem-Aranha Ficamos por aqui Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau